Olha o Tocantins, o Tocantins, ele era um pouco Tocantins aqui, igual a Pento, Tocantins, olha os bonitizinhos, voltamos ao Atoleiro, não temos, graças a Deus, tem uma outra ponte ali na frente, o Algarapé. O que é que o Atoleiro? Eu. Algarapé, Acre. Eu primeiro, sou mais velho. Vai voar todas as caixinhas. Agora arrumou a carga lá. Preparar. Por que nós temos o Algarapé aqui? O meu peixe lá, vamos dentro. Peixe lá, o Algarapé, o Algarapé, o Algarapé. O Algarapé, o Algarapé, o Algarapé. Vamos comer peixe lá do Algarapé. Vamos ver se tem um Algarapé. Vamos ver se tem um Algarapé. Vamos ver se tem aqui um Algarapé. Bem tímido, mas tem. Olha o Algarapé. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Voltamos para a nossa estrada. Algarapé. Tem outro Algarapé na frente. Tem outro Algarapé na frente. Porém, mano. Algarapé na frente. Tem outro algarapé. Ligaram até um zonho, eu não sei se é 49 ou 50 ponte que entrou, então é isso aí. É, rodovia 39 para São José, acho que aqui é a entrada de Manicoré, já é o carro? É, aqui é uma entrada de Manicoré, é uma estrada com uma cidade, olha, imagina como é que é, ó. Vou fazer só uma voltinha aqui, vou mostrar para vocês. Parque Nacional do Maturí, Reserva de Reserva Sustentável Rio Amapá. Uma voltinha aqui para vocês, né? E é, estávamos vindo daqui, agora nós estamos dizendo para você ver como é que é a entrada de uma cidade. Na realidade, se chega nessa cidade aí só de barco, não tem estrada, não tem nada. Tem a outra 174 que vai por lá também, é pior ainda. O Buritizeiro, que lindo! Onde não? Ah, o Buritizeiro! Jesus! O perdido Buritizeiro? Caso caí num buraco. O Buritizeiro, tentou se encaixar na foto, mas não sei. Não se encaixou. Não sei, vamos ver. Ah, estou ficando com... Nhambre! Outra ponte, depois da entrada ali de Manicoré. Olha aqui, ó. Ponte Rio Manicoré. Ponte do Rio Manicoré, o que tem de Rio aqui? Parece calminho, né? Mas isso pega uma velocidade. De volta para a cidade. De volta ao planejamento. Mais um pedaço de asfalto. Barbaridade! Aqui tem um pato de chão. Ah, vai pela pato de chão. De estrada de barro, que é melhor. E aí de asfalto. Isso é um asfalto antigo, ó. Sem condições. Isso aqui é um asfalto antigo. E volta ao planejamento. Volta para o asfalto. Volta para o asfalto. Olha! Pegamos de atoleiro. Eu não vou nem rir. Porque na volta, eu não sei como será. Então, eu não vou nem rir. Olha lá. Se formando o tempo de chuva. Cruze! E aqui no Amazonas é assim, né, gente? Esquenta muito. Daqui a pouco dá um abafamento. Desse abafamento vêm essas nuvens aí. E chuva! E chuva! Nós estamos com pouco espaço de memória no celular. Porque nós não temos aparelhagem, sabe? Para fazer essas filmagens. Mas nós temos celulares. Então, é assim. É em terra de sapo. De cócoras com eles, né? Então, nós vamos fazendo o que dá aqui. Quase atorando aqui. Aham. Vamos fazendo o que dá para mostrar para vocês. Um pouco a gente para, tira vídeo, bota vídeo. Então é assim. Olha o buraco, Jesus. É a placa caída. Garapé milagre. Não tem gente ainda para pegar o nome do garapé ali na pontezinha. A placa. Ainda tem mais um trechinho de asfalto ali. Nossos amigos estrangeiros, que gostam de os nossos vídeos. Aqui vai mais um pedacinho da BR-319. Estamos a 333 quilômetros de Manaus. Agora mesmo, ali atrás, tivemos que soltear. Qual buraco a gente caía? Alve Maria! Mas é melhor assim do que com atoleiro, né? Muito melhor. Atoleiro ninguém merece. Igarapé Aristóteles. Vocês têm uma ideia, aqui é o único acesso por terra para Manaus. Quando o nosso maior polo industrial no Brasil é em Manaus. Manaus é uma capital com 3 milhões de habitantes e essa aqui é a única via semestre que o Manaus tem acesso com o resto do Brasil. Nessas condições. Aí, como é que vocês querem um país desse? Negolua. Certo, meu? É o meu protesto. Não vou filmar muito porque não dá para filmar. Estou com o celular na mão aqui. Se colocar aqui nesses aparelhinhos aqui, segurando, aí sim que não vão ver nada. Nem outro caminhonete ali. Estamos encontrando bastante movimento ao longo da rodovia, viu, gente? Muito mesmo. Só que a gente não filma. Mas tem muito mesmo. Meu pai, pegamos a toleta. Eu disse para não rir. A vovózinha já é uma senhora de idade e a gente não pode ter judiado. Achei que era outro Igarapé, mas era a placa da quilometragem. Quantos quilômetros faltam? Ali na frente, acho que é outra ponte, sim. Não, não. Não, né? Ai, ai, que buraco. E a suspensão do carro? Vamos ter que fazer ponte Igarapé é bondade. Olha as borboletas aqui na frente. Borboletas. Igarapé é bondade. Tomou um pouquinho. Patuleirinho. Nós estamos aqui dentro igual um maladei louco. Calma, Valvózona. Não, cocô, venha. É óbvio. Óbvio. Não, 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 não.